Se eu pudesse voltar no tempo Voltaria aquele dia Que eu te vi a primeira vez E me enfeitiçou Se eu soubesse, evitaria Nem de casa eu sairia E hoje não estaria aqui Sofrendo de amor Sofrer de amor Dói demais É como o fogo que arde cada vez mais Provei bocas e não encontrei O seu sabor Se eu soubesse, evitaria Nem de casa eu sairia E hoje não estaria aqui Sofrendo de amor Sofrendo de amor Se eu pudesse voltar no tempo Voltaria aquele dia Que eu te vi a primeira vez E me enfeitiçou Se eu soubesse, evitaria Nem de casa eu sairia E hoje não estaria aqui Sofrendo de amor Sofrendo de amor Sofrendo de amor Dói demais É como o fogo que arde cada vez mais Provei bocas e não encontrei O seu sabor Se eu soubesse, evitaria Nem de casa eu sairia E hoje não estaria aqui Sofrendo de amor Se eu soubesse, hoje não estaria aqui Sofrendo de amor Sofrendo de amor